O que é o Clementino? 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 Ah, meu pai do céu, a gente não pode nem... Anhar! 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 Madeira! A bolsinha dela, a bolsinha dela. Nunca Nem que o mundo Caia sobre mim Por um carinho teu Minha cabrocha Eu vou até o Irajá Não importa que a mulamanque Eu quero é rosetar Essa é Melenda, ela é garotinha Olá, Polônio Como é que vai? Que prazer inusitado louvê-lo, hein? O que que cê tá lendo aí? Ah, é pro raio que a parta ou enxerida? Ah, uma carta de despedida, né? De quem é, Índia? É de alguma mulher? É alguma mulher? Me deixa em paz De um rapaz? Ah, não Uma carta de um rapaz Que rapaz é esse? Agora, por favor, faz a sua pista Ah, o surfista O surfista Manuel Que Manuel? Manuel 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 Tá prestando atenção? Ah Onde foi que ele encontrou esse surfista? Não fuja da raia, menino Na praia do pepino? Que pera Que pera Eu tô falando melhor, hein? Escuta, Polônio E o que que você viu no surfista? O que que você viu no surfista que você se interessou? Por isso já é desatino O pepino O pepino Não É mesmo? E quando E quando que o surfista se interessou por você? Eu já vi que a senhora deve ter um desvio Sim É um desvio mental Ah Desvio mental Quando te viu de fio dental Fio Fio O surfista te viu de fio dental Manoel Agora é contigo Manoel 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 Você já imaginou o Apolone de fio dental? Você que entende disso? Olha só Parece uma jaca murcha Exato Ah, essa Não, Manoel Eu não entendo isso Escuta aqui, Apolone Se o surfista se interessou por você Quando vira você decidir de fio dental Por que que ele mandou essa carta de despedida? Oh, dona Sim, sim A senhora já tá me enervando Hã? Saia Você tava nadando na praia Sim, e daí? Eu já tô cheio com essa situação E vem o tubarão Não, não Tubarão Tubarão Meu tubarão Não Não me toque E nhoque Nhoque O tubarão nhoque Mas nhoque onde? Não me cansa Na poupança Na poupança Na poupança Dora, por favor, me deixa Na bochecha Me deixa Ok, são duas bochechas Uma de coca de lá E aí, como é que foi a tona fundida? Mas a senhora ainda não se tocou, barbaridade Cortou mais da metade? Mais da metade Mais da metade E o surpicha E o surpicha? E o surpicha? Não, a senhora assim me verrou Ah, desinteressou Ah Tipo, é porque ele queria mesmo Não é possível Isso aí é histeria Histeria profunda É, é, é É, é, é Quer dizer que ele queria a sua É, é, é 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 Você sempre teve fama De ter uma poupança bonitinha, né? Aí tive mesmo A fama pegou Porque era bonitinha Era você e a Rita Cadillac, né? Mando Depois que eu botei o siliconezinho e tal Que eu, que eu, que eu... É É É É É É Obrigado.